Se a gente parar pra pensar na história da humanidade, o que tem acontecido nas últimas décadas, no último século, nos últimos séculos, que tem influenciado tanto a nossa alimentação? A gente começa tendo como a raiz, se a gente puder falar assim, a industrialização, esse movimento da revolução industrial que nós tivemos, que trouxe a vida do campo pra cidade, construiu uma cidade, construiu empregos diferentes, construiu um ritmo de trabalho mais acelerado, não é verdade? E esse ritmo de trabalho, no início, muito imposto aos homens e depois, já agora, no final do século XX, as mulheres foram, digamos, convocadas a entrar nesse mercado de trabalho, a sair das suas casas, onde faziam a comida e cuidavam das crianças, foram convocadas a ir pro mercado de trabalho e começar também a luta por melhores condições de vida. E a gente fica sendo meio que engolido por esse modelo de sistema capitalista, do capitalismo, que vem nos forçando a fazer cada vez mais e mais rápido e melhor, não é verdade? E isso vai deixando a gente acelerado, vai deixando a nossa vida mais frenética, a nossa vida mais acelerada, vai fazendo com que a gente comece a se desconectar, né? Como Juliana falou, a gente vai se desconectando dos nossos sinais internos de fome e de saciedade, vai se desconectando do prazer de comer aquela comida, porque tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e a indústria que de boba não tem nada, percebe esse movimento e começa a fazer alimentos rápidos, começa a fazer alimentos práticos, ultraprocessados e super baratos, ou encrenca, bem baratinhos esses alimentos. Então, aquele alimento, ele vem rápido, ele vem fácil, ele vem de uma forma barata, ele não dá trabalho pra mastigar e pra digerir, você rapidamente consome ele, né? E aí parece que as coisas vão se encaixando, né? A indústria, ela tem essa característica de ir percebendo os problemas e ir encontrando soluções rápidas e fáceis, e que sejam muito vantajosas, financeiramente falando, né? E aí, então, você começa a trazer esses alimentos pra facilitar a vida das pessoas que estão na vida frenética e pra que elas continuem nessa vida frenética, e a gente começa a ter problemas com excesso de peso, a gente começa a ter problemas com hipertensão, com diabetes, com problemas no fígado, nos rins, a gente começa a adoecer, e essa mesma indústria começa a desenvolver os remédios pra ajudar a gente na diabetes, na hipertensão, no emagrecimento, não é verdade? E a gente vai vendo que a gente tá realmente sendo engolido por um sistema, o mesmo sistema que nos adoece é o que nos oferece o remédio depois, e a gente vai indo, 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 e a gente não tem noção de onde vai parar tudo isso, né? E aí, o que eu percebo é que o que tá faltando na gente, muitas vezes, é a nossa capacidade de parar e refletir, igual nós estamos fazendo agora, de olhar pra tudo isso e de entender pra onde a correnteza tá levando a gente, pra que a gente possa tomar decisões mais conscientes e mais coerentes com os nossos valores e os nossos propósitos de vida. E muitas vezes a gente só consegue isso fazendo pausas, tendo momentos para reflexão, né? Então é importante, eu, Érica, realmente não acredito que o capitalismo vai deixar de existir e que as coisas vão mudar, mas sim, eu acredito que nós, aumentando cada vez mais a nossa capacidade crítico-reflexiva, podemos levantar uma bandeirinha e falar, opa, eu existo no meio disso aqui, e a gente pode levar de uma forma um pouco diferente tudo isso, né? E se a gente parar pra pensar que não temos só essa estrutura montada, né? Hoje nós temos, além dessa estrutura, a exigência dos corpos magros, vocês concordam? Então, o ritmo é frenético, é desorientado, é desordenado, faz com que você tenha que comer alimentos ricos em gordura, açúcar, sódio, você aumenta o seu peso e fica doente, e essa mesma sociedade fala, mas você precisa ser magra, né? E pra onde vai? Aí a gente quebra no meio do caminho, né? Uma coisa puxa pra um lado, outra coisa puxa pro outro, e vocês, e nós, né? Ficamos no meio disso, mas eu ainda tenho que ser magra, e tenho que ser feliz, e tenho que dar conta de tudo, né? E os homens também têm que ser magros, e têm que também ter corpos esculturais, né? Então, como nós vivemos numa sociedade complicada, né? E essa sociedade que quer a gente magra também quer o nosso dinheiro, digamos assim, não é verdade? Também quer que a gente consuma roupas e acessórios, e toda uma parafernália de consumo voltada pra essa moda da beleza, pra esse culto da beleza, e isso vai gerando na gente conflitos, conflitos muito grandes, né? Tem aquela famosa, aquela tríade famosa hoje, né? Que se chama Força, Foco e Fé. Quem nunca ouviu falar nisso? Não, não é por nada, é só porque você ainda não teve Força, Foco e Fé, porque na hora que você tiver Força, Foco e Fé, todos os seus problemas vão se resolver, você vai conseguir fazer a dieta X, a dieta Y, ou a dieta Z, você vai ficar magrinho e vai caber naquela roupa e naquele manequim e naquele sistema. Não é verdade, pessoal? Eu concordo com o que você traz, né? Uma insatisfação, uma sensação de inadequação muito grande, né? Chegam jovens magras dizendo que tem uma gordura ali, que eu não sei onde que elas veem aquela gordura e que aquela gordura precisa sumir, precisa desaparecer, né? Um radicalismo muito grande, né? Uma exigência de perfeição que realmente só existe nas redes sociais com todo aquele Photoshop, né? Aquela perfeição que elas estão exigindo só existe no Photoshop, né? Isso é uma coisa muito triste. Então, a gente vê que nós estamos sendo realmente muito massacrados, massacrados pelo nosso modo operandes, digamos assim, comercial, né? Nosso modo econômico vigente. Nós somos massacrados por uma indústria de alimentos, uma indústria de propaganda, né? Acabei que não falei sobre isso, né? Que alguém trouxe lá da Fátima Bernardes. Uma indústria de propaganda de alimentos tidos como saudáveis, né? E que vem também para tentar te seduzir, digamos assim, com tudo isso. E, além disso, uma indústria da moda e da beleza vindo atacando de outro lado. Imagina aí um bonequinho, gente, um avatar sendo golpeado de todos os lados. Não é verdade? Então, vem a indústria de um lado, vem o capitalismo de outro, vem as propagandas que são extremamente fortes, a ditadura da moda, da beleza, da juventude eterna, né? Que ninguém pode envelhecer, todo mundo tem que ser lindo, todo mundo tem que ser maravilhoso. Então, quantas pressões as pessoas hoje que vivem no mundo ocidental estão sofrendo, né? No Oriente a gente sabe que é um pouco diferente daqui, então eu não tenho muito a falar sobre o lado de lá, vou falar mais sobre o lado de cá, né? Então, são muitas pressões e muitas amarras que vão sendo colocadas. E a gente vai se desconectando, se desconectando, se desconectando, se desconectando. E aí os estudos científicos, eles trazem assim como sendo dois os maiores problemas alimentares que a gente enfrenta hoje. O primeiro deles é a restrição alimentar e a segunda é a desinibição alimentar. E aí eu queria saber de vocês, vocês acham que esses dois problemas, a restrição e a desinibição, eles são problemas isolados ou eles são problemas dependentes, codependentes? Vou explicar um pouco melhor. Então, a restrição alimentar é você se restringir a comer alguma coisa, que aqui na nossa sociedade é muito comum por meio da palavra dieta. Então, eu não posso, eu não devo, eu vou comer bem pouquinho, eu vou comer muito restrito. Então, eu me restrinjo naquilo que eu quero comer. E a desinibição é quando eu tenho um comer descontrolado e desinibido. Quando eu não me interesso por mais nada, quando eu não me preocupo com as consequências do que eu vou fazer, quando eu chuto o pau da barraca e eu como loucamente até a hora que eu aguentar. Essa é a desinibição. Então, um é o comer pouco demais e o outro é comer além da conta. E aí a pergunta, esses são os dois grandes problemas, né? E aí eu pergunto para vocês, eles estão interligados ou eles são coisas separadas? Mas então, sim, eu concordo que fazem parte de uma mesma moeda, tá certo? E normalmente é um ciclo que começa com a restrição. Tudo começa com a restrição. Eu me restrinjo e aquela restrição permanente, duradoura na minha vida, ela faz crescer dentro de mim uma palavrinha chamada desejo. E eu começo a ter muito desejo por aquilo que me é negado, por aquilo que me é proibido, por aquilo que eu sou muito culpada se eu consumir. E esse desejo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai chegar a um ponto que eu não consigo mais dominá-lo, ele fica exacerbado dentro do meu ser. Eu desisto de tudo e tenho um episódio de comer desinibido. E eu como tudo e todos sem parar. E às vezes até com agressividade, né? Como sem prazer, com agressividade, com violência, como muito rápido. E nem fico feliz, né? Porque já vou comendo com culpa. E como com culpa e como com culpa. E quando acaba, a culpa fica cinco vezes maior. Meu Deus, o que eu fiz? Estraguei tudo. Passei uma semana inteira num sufoco danado. Chegou agora, coloquei tudo a perder. Eu não presto, eu não sirvo. Eu sou culpada por tudo isso. E aí, muitas vezes, isso gera um sofrimento psíquico tão grande que a pessoa, às vezes, até desiste. Nem volta pro ciclo. Eu vou me restringir de novo e depois isso vai acontecer de novo. E eu vou me restringir de novo e depois vou consumir de novo. Então, tem gente que volta e fica várias e várias vezes passando por esse mesmo ciclo. E outras pessoas que acabam desistindo. E se entregando e fazendo daquela alimentação aquilo que a gente chama de alimento chicote, né? Você se maltrata comendo. Ai, porque eu não presto mesmo, porque eu não sirvo, porque eu não dou conta. Então, eu vou comer mesmo essa pizza e vou comer também isso e isso e aquilo outro. Então, você, às vezes, até usa o alimento pra se machucar. Aquilo que era pra ser prazeroso, passa a não ser prazeroso hora nenhuma, em nenhum momento. E isso vai carregando as pessoas de sofrimento psíquico muito grande. E elas vão tendo uma alimentação transtornada e algumas desenvolvem até transtornos alimentares por conta de toda essa pressão que existe, né? Então, eu gosto muito de conversar sobre isso, de trazer reflexões pra isso, pra que a gente entenda que, às vezes, comportamentos que a gente tem no nosso dia a dia, eles estão muito ligados a coisas macro, coisas estruturantes, determinantes, macro-sociais, macro-econômicos, macro-políticos muito grandes e que a gente se vê dentro de uma teia, preso, que não consegue sair daquele sistema. Mas também é importante a gente saber que é algo superior a nós, além de nós e não só dependente de nós, porque nós somos as culpadas ou os culpados de tudo, né? Então, entender a complexidade que envolve tudo isso que nós vivemos hoje é um passo muito importante, pra que a gente possa começar a dar caminhadas, né? Ou passos, começar uma caminhada em direção a algo que seja mais coerente conosco mesmo, seja mais coerente com os nossos princípios, com os nossos valores, com a nossa conexão, com o nosso respeito a nós mesmos, né? Então, diante desse quadro grande, complexo, é que vem surgindo o movimento do Mindful Eating, que é nada mais, nada menos do que um braço dentro do Mindfulness, do movimento do Mindfulness. Que, pra quem não conhece ainda, essa expressão Mindfulness tem a ver com uma tradução grosseira pro português como uma atenção plena, né? Então, é um estado da mente que tem bastante atenção a tudo que está acontecendo no momento presente, só que de uma forma especial, de uma forma não crítica, a atenção a tudo que está acontecendo, mas de uma forma não julgadora, de uma forma gentil e amorosa, acolhendo e aceitando o que quer que esteja e por que que seja daquele jeito, né? Então, é uma forma específica de estar presente no momento presente. Esse é o movimento do Mindfulness, né? Que envolve esses três elementos. Eu tenho intenção de estar presente naquele momento, Eu tenho atenção àquele momento, mas eu também tenho atitudes, né? Então, às vezes, por exemplo, um atleta, ele está muito presente naquele momento, vamos supor, na véspera ali de soltar a bandeirinha pra ele correr 100 metros rasos. Ele está muito atento, ele está muito no momento presente, ele está muito ali focado, mas ele está com atitudes talvez críticas. E se eu perder? E se eu me atropelar? E se eu tropeçar e cair? E se não sei o quê? Então, ele está ali se cobrando demais. Então, aquele atleta, por exemplo, ele não está Mindfulness naquele momento, porque ele falta essas atitudes de apenas observar tudo que está acontecendo, sem julgar, sem reagir, acolhendo, aceitando e sendo gentil e amoroso. E aí, esse movimento do Mindfulness é que foi dando a luz para o Mindful Eating. Então, como eu vou levar toda essa abordagem para a alimentação? Será possível eu estar presente numa refeição apenas com ela? desconectada de todos os aparelhos, desconectada de tudo que está acontecendo e, intencionalmente, me conectar apenas com essa refeição e aceitando essa refeição do jeito que for, do jeito que for possível, sem julgamentos e apenas vivendo aquele momento? Então, essa é uma das propostas do Mindful Eating, que a gente possa se desconectar de tudo durante o momento em que a gente vai se alimentar. Não necessita necessariamente que seja por 30 minutos, 40 minutos, uma hora, de forma nenhuma, tá certo? Se a gente tiver 5 minutos, 3 minutos, dependendo do tipo de alimento que a gente for comer, a gente já consegue fazer uma refeição Mindful Eating, trazendo essa consciência não julgadora. Então, será que eu consigo comer uma sobremesa maravilhosa, extremamente calórica, sem me julgar, sem me culpar por estar comendo essa sobremesa, pelo menos por uma vez, sem aquele eu crítico falando assim, poxa vida, caramba, você vai ter que malhar muito para compensar aquilo. Ou tantas outras coisas que a gente escuta a nossa mente falando para a gente. Então, é trazer um treinamento. Eu falei no início, o Mindfulness é um estado mental, é um estado da mente. E o Mindful Eating também. A gente vai trazer a nossa mente para um estado não julgador, em que naquele momento eu posso e devo consumir, qualquer que seja o alimento, uma batata frita, uma carajé, uma rabada, sei lá, qualquer que seja aquele alimento, sem julgar e sem me criticar e sem me sentir culpada por estar fazendo aquilo, me abrindo para aquela experiência. E uma das grandes premissas também do Mindful Eating é o prazer, é voltar a sentir prazer ao comer. Isso parece que foi tirado da gente, aos poucos. Não, só come, não precisa ser prazeroso. Você tem que só comer, não tem que ser gostoso. E principalmente em relação aos alimentos saudáveis. Tampa o nariz, faz qualquer coisa, engole, só come. Não tem que ser gostoso. Ninguém está falando para você que tem que ser gostoso. E aí, os alimentos gostosos a gente come com culpa e os alimentos saudáveis a gente come com nojo, com mal-estar, sem achar gostoso, sem achar... E onde é que a gente vai ficando no meio disso? E se a gente parar para pensar que a gente pode fazer três, quatro, cinco, seis refeições por dia e que cada uma delas é uma oportunidade para a gente ter um prazer e uma satisfação incrível, a gente começa a trazer para esse dia corrido e estressante gotas de bem-estar ao longo do dia, não é verdade? Eu costumo dizer que a gente perde de quatro, três a seis oportunidades por dia de ter muito prazer, que seria prazer com o alimento, prazer com a refeição, com a comida. E isso tudo vai deixando a gente tenso e sobrecarregado, porque a gente vai se abrindo mão desses momentos de prazer. Então, o Mindful Eating, ele vem como esse movimento de treinamento da mente para resgatar a gente de um estado de muita culpa e de muito julgamento e nos colocar no centro de uma refeição para que a gente tenha prazer, para que a gente possa nutrir o nosso corpo, nutrir a nossa alma, nutrir o nosso espírito, para que a gente possa partilhar com outras pessoas que estão ao nosso redor sem exagerar, porque quando a gente exagera demais, a gente agride o nosso corpo. Então, o Mindful Eating vem como um movimento também de respeito. Eu vou me respeitar e eu vou aprender a parar na hora que o meu estômago sinaliza para mim que já está bom, que eu posso parar. E pelo lado oposto, eu vou aprender a me respeitar também, não me colocando em dietas extremamente restritivas, em dietas que me machucam, porque me oferecem uma quantidade calórica muito pequena. E isso também não é bom, isso também é um desrespeito muito grande ao meu corpo e ao meu estado de uma forma geral. Então, nós vamos trabalhar, acima de tudo, essa questão do respeito, do autorrespeito, do retorno ao prazer e de ir abandonando cada vez mais a culpa e os maus tratos que a gente faz com a gente mesmo, portanto, por conta de todas essas questões complexas. Então, o Mindful Eating vem realmente para resgatar a nossa relação com a nossa alimentação, que foi perdida ao longo do tempo. nós fomos nos desconectando e perdendo essa relação com a nossa mente. É por meio do contato com isso que a gente consegue ir trazendo esse equilíbrio e essa conexão com o corpo, com os desejos, com os nossos princípios e os nossos valores de vida e os nossos propósitos. Então, a ideia do programa de Mindful Eating é trazer esse treinamento, esse treinamento de atenção para tudo aquilo que está dentro da gente que nos impulsiona a um comer descontrolado, desesperado, desajeitado, um desejo muito grande e para que a gente possa aprender ferramentas para impedir que essa reação em cadeia continue e chegue em um lugar bem complexo, bem ruim, um lugar de julgamento, um lugar de culpa e de muita tristeza. Então, a gente vai trabalhar nesse programa todo esse conhecimento, tá certo? Eu quero que vocês imaginem aqueles joguinhos de dominó, aquelas pecinhas de dominó, uma enfileiradinha na frente da outra e às vezes a gente dá o peteleco na primeira pedrinha e saem caindo todas em seguida, né? E isso a gente trabalha no Mindful Eating, tentar entender qual é esse peteleco inicial que faz com que a gente perca o nosso controle na alimentação e desorganize todo o nosso comer. Tá certo? Então, de uma forma geral, pessoal, esse programa de Mindful Eating, ele é composto por 12 encontros. São nove encontros que acontecem semanalmente, direitinho. Aí, depois desses nove, a gente tem um último que acontece 15 dias depois e esse é o programa de 10 semanas. Aí, além desse programa de 10 semanas, existem mais outros dois encontros de manutenção que acontecem com 30 dias de intervalo cada um. Então, se a gente juntar tudo, dá quase cinco meses de trabalho. A gente fica nove semanas semanal, aí depois tem um encontro quinzenal, depois um encontro mensal e outro encontro mensal. Então, dá mais ou menos cinco meses de trabalho, de treinamento. Érica, poderia ser feito super rápido, de uma forma condensada, em um mês? Sim, poderia. Mas eu acho que não desenvolveria as habilidades necessárias que a gente precisa. O treinamento, ele é necessário que tenha um tempo para que a gente pratique e depois para que a gente volte e aprenda. E outro tempo. Então, se a gente encurta demais, não tem o tempo de prática no meio do caminho. E aí, os conceitos vão ficando mais perdidos. Que o interessante é a gente apresentar um conceito e vocês terem pelo menos uma semana para praticar esse conceito. Aí, traz as dúvidas, traz os comentários, a gente discute. Então, cada sessão, ela tem a duração de duas horas e meia e ela está composta de práticas de mindfulness. Ela está composta por práticas de Mindful Eating, muitas delas com degustação de alimentos. Então, eu vou pedir para vocês prepararem o alimento X, o alimento Y e trazerem para a nossa sessão online. Então, cada um leva o seu pratinho para a sessão online e eu vou conduzir a forma de consumir esse alimento. Tá certo? E aí, a gente tem momentos de partilha, de troca de experiência, de como foi a vivência para cada um de vocês. de como reverberou tudo aquilo. Tem um momento de psicoeducação, um momento que nós vamos falar da teoria envolvida nessas práticas, em toda essa vivência. E tem o momento do dever de casa. O que é esse dever de casa? São áudios de práticas guiadas por mim que vão ser disponibilizados para que vocês vão fazendo ao longo da semana. Um diário que é disponibilizado com perguntas-chave, perguntas norteadoras do que eu gostaria que vocês refletissem ao longo daquela semana até o nosso próximo encontro. E algumas outras tarefinhas que, dependendo da semana, são pedidas para fazer um papel, uma tabela, preencher uma tabela, numa outra preencher um ciclo de reação em cadeia. Então, são diversas atividades que precisam irem sendo feitas, quase que não saiu, ao longo do processo para que a gente vá construindo conhecimento, desenvolvendo habilidades e mudando a nossa atitude. que é uma coisa que eu, como educadora alimentar, adoro trabalhar. Os conhecimentos, as habilidades, as atitudes necessárias para uma mudança de comportamento. Então, esse é um treinamento que eu sou completamente encantada com ele, com a potência desse programa, de como ele realmente traz mudança de perspectiva, de olhar, de autoimagem, de auto-respeito, de auto-compaixão e de encontro, conexão consigo mesma, com seus princípios e com seus valores. E, aos poucos, a gente vai se fortalecendo para continuar essa caminhada nesse mundo capitalista, sendo bombardeados por essa mesma indústria, por essa mesma cultura da moda e da magreza, pelos mesmos alimentos ultraprocessados, mas nós estamos diferentes. Gente, nosso terreno interno está diferente para viver no meio dessa bagunça, no meio disso tudo. Então, é um empoderador. E algumas pessoas vão se sentir mais empoderadas do que outras e vão, inclusive, começar o advocacy, vão começar a querer lutar e batalhar por essas mudanças, por mudanças nesse sistema, que eu acho lindo e maravilhoso também. Prontinho. Muito obrigada, meninas. Olha, adorei, viu? Nosso bate-papo foi incrível. Trouxe boas reflexões. Eu também estou aqui refletindo sobre tudo aquilo que a gente conversou. Foi muito gostoso. Obrigada pela partilha de vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.